Olá, tudo bem? No Freedom News desta semana, vamos apresentar para vocês o Super Chat, novo recurso do YouTube. O Super Chat é um novo recurso pago que dá oportunidade a um usuário de publicar uma mensagem que não se perca no meio de tantas outras. Quando está assistindo aquele YouTuber muito famoso que recebe centenas ou milhares de comentários durante uma transmissão ao vivo. Qualquer usuário que esteja a ver um vídeo ao vivo poderá comprar um Super Chat, que é uma mensagem que obtém um destaque no chat da live stream e que irá permanecer fixo no topo do chat até um período de 5 horas. Para os fãs, esta é uma ótima ferramenta para aumentar as chances que a sua mensagem seja vista pelos outros usuários e também pelo seu YouTuber favorito durante sua live stream. Já para os criadores, isto significa mais uma possibilidade de monetizar as suas live streams e de acompanhar as conversas. É importante destacar que o YouTube fica com 30% dos ganhos gerados pelo Super Chat e os pagamentos podem ir de 1 até 500 dólares. Para acompanhar seus ganhos do Super Chat, basta ir diretamente nas estatísticas do YouTube. Atenção! Alguns requisitos são necessários para ter direito ao Super Chat. Primeiramente, o canal tem que ter ativado a opção para live streams, ter sua monetização ativada, precisa ter mais que mil inscritos e também precisa ser maior de idade, ou seja, ter mais de 18 anos. Você deve estar num dos países onde o Super Chat está disponível. No Brasil, o serviço já está disponível, ficando também disponível em Portugal já no dia 7 de fevereiro. Se você for elegível para ativar o Super Chat, você irá poder fazê-lo na página de funcionalidades do YouTube. Deixaremos na descrição deste vídeo um link diretamente do suporte do YouTube para maiores informações. Na Freedom, te ajudamos a crescer e a melhorar o seu conteúdo. O que está esperando para vincular o seu canal em nossa network? Preencha já o formulário que se encontra na descrição e desde já, seja bem-vindo a Freedom Brasil!